Fala meus cactos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito assim, legal e especial porque faz muito tempo que vocês me pedem pra voltar com o que? As séries, e é isso mesmo. E a gente tá o que? No mês de maio, né? Mês de Maria, né? Então Lorena de Maria não podia ficar de fora dessa oportunidade de trazer pra vocês essa série. E como todo bom cacto sabe, toda nova série do canal tem uma vinheta nova de abertura. Então, antes de rodar a vinheta aí pra você eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar assim que sair de novo aqui no canal, beleza? E não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar também aqui embaixo, tá bom? Lembrando que o link das minhas redes sociais fica aqui embaixo na descrição no link do Linktree tem todas as minhas redes sociais, tá bom? Então, por favor, gente, comenta muito nesse vídeo porque sério, dá trabalho pra fazer e é assim o YouTube entende que vocês gostam e que esse vídeo é um vídeo relevante e entrega pra mais pessoas e isso ajuda muito o meu apostolado e o meu trabalho. Um beijo. Roda a vinheta aí, produção. Eu queria que a senhora nos dissesse quem é e que fizesse um milagre pra que todos acreditem que nós vemos a senhora. Rezar o Rosário para conseguir alcançar os nossos desejos devem se sacrificar pelos pecadores e devem dizer vários feios, principalmente durante o sacrifício. Ó Jesus, pelo seu amor, pela conversão dos pecadores e para ser os pecados cometidos contra o imaculado coração de mãe. Qual é o primeiro episódio de hoje? Pra começar, a série. O que vai ser a série? Como vai ser a série? De que maneira vai funcionar? De que maneira vai se dar a série? No mesmo? Então, gente, a série é o seguinte. A série vai ser o mês inteiro com vídeos toda sexta-feira, como já acontece no canal. Só que neste mês de maio os vídeos serão comemorativos ao mês de maio, que é o mês dedicado à Nossa Senhora. Então, os vídeos vão ser todos sobre a aparição que está fechando em Maria. Mas, pra começar o episódio de hoje, eu já não quis fazer de pá uma aparição pra vocês. Eu quis aqui falar um pouquinho sobre Nossa Senhora. Só pra dar uma situada aí, vocês. Entendeu? E a gente começar a série com tudo. E aí, os próximos vídeos serão vídeos sobre aparições de Nossa Senhora. Histórias de aparições sobre Nossa Senhora. Vai ter várias aí. A gente vai começar com as minhas devoções, porém, depois, né, depois, eu quero fazer disso um quadro aqui no canal. Então, já que você aí, ó, às vezes você vai ver, chegou na última sexta-feira do mês, não tá a sua Nossa Senhora de Devoção aí? Não tá o seu título de devoção? Não chora, amado! Não chora! Senta aqui nos comentários, deixa muito comentário com o título que você quer que eu traga, porque isso vai se tornar um quadro aqui no canal. E eu sempre vou procurar trazer aparições de Nossa Senhora e incluir aqui na playlist da série. Tá bom? Então, vai ser assim, desta forma. E no vídeo de hoje, né, como eu já previ alguns certos comentários, talvez, então, meio que eu vim trazer pra vocês algo muito comum na nossa igreja, que são os quatro dogmas marianos. E eu trouxe aqui as minhas colinhas, né, como eu disse, meu catecismo, né, a minha brilha tá não, sei lá, mas o meu catecismo é da minha colinha, né, pra gente fazer um vídeo, assim, bem educativo, bem good vibes, assim, pra não ter problema depois. Não é mesmo? Bom, gente, os dogmas marianos consistem em quatro, né, que a igreja aprovou. Primeiro, o dogma mariano é Maria, Mãe de Deus, que é o Teóctus. Desculpa aqui se eu falar algum termo errado, né, eu não sou, assim, fluente no latim e outras línguas, nem no português. Por isso que chama anta. Né? Então, assim, se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem. Como eu disse, o primeiro dogma mariano é Maria, Mãe de Deus. Lorena, mas Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus, como Nossa Senhora pode dar à luz a alguém que é mais velho do que ela, como Nossa... Calma, amor. Calma que a gente explica pra você aqui. Pra início de conversa, Deus, né, é Deus. Ele é imutável, Ele é eterno. É logicamente que Nossa Senhora não tem como dar à luz a alguém mais velho do que ela. Ninguém no mundo tem a como dar à luz, né, a alguém mais velho do que ela. Mas o que a igreja usa pra explicar isso pra nós? Se a gente for ver no credo niceno-constantinopolitano, eu tenho medo de falar, eu falo com rapidez quando eu não tô gravando ou quando eu não preciso falar pra alguém. Mas agora, quando eu preciso falar pra alguém, essa palavra é misericórdia, gente. Eu tremo na base. Deus gerado, não criado. Ou seja, Deus foi gerado no ventre de Maria, né? É logicamente que Maria gerou o Filho de Deus. Tinha uma trindade, que é o Pai, Filho, Espírito Santo em uma única pessoa. Então Nossa Senhora não deu à luz somente a um humano, mas ela deu à luz também ao ser divino, né? Que São Bernardo, um grande doutor da igreja, vai nos falar um Deus humanado, Deus humanado, que ele é encarnado na Virgem Maria, né? Deus se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Portanto, Deus, Pai, não foi criado, ele sempre existiu, ele é eterno, mas se encarnou no seio da Virgem Maria por meio de Jesus. Jesus foi gerado pela Virgem Maria. Ele possui forma humana, mas continua sendo o mesmo Deus. Ok, galerinha? O segundo dogma mariano é a virgindade de Maria, a virgindade perpétua. Ser perpétua, amados, significa o quê? Eterna, né? Imutável, não é verdade? Imutável, ela foi, ela concebeu do Espírito Santo, né? Lá em Lucas, a gente vai ver, eu vou ler aqui, tá? Porque, como eu estou usando o celular como cronômetro, eu não vou conseguir pegar a Bíblia no celular. Mas em Lucas 1, 35, diz assim, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Portanto, entre, portanto, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria. Não houve ato sexual algum, portanto, Nossa Senhora é virgem. Portanto, durante e depois do parto, Nossa Senhora vai ser eternamente virgem. Valeu, galera? Não houve ato sexual. Nossa Senhora somente foi virgem porque ela concebeu, ou seja, a ação foi feita totalmente pelo Espírito Santo. Ok, galera? E o terceiro dogma mariano é a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Em Maria começou o processo de renovação e purificação do povo. Portanto, desde antes da sua concepção, a Virgem Maria foi separada de todo e qualquer pecado que pudesse existir. Ou seja, Jesus, Deus Pai, predestinou a Virgem Maria para que seu filho entrasse no mundo através de um ser puro. assim como o pecado entrou no mundo através de Eva, Deus Pai quis, preservando a Maria de todos os pecados antes de sua concepção, quis que a salvação também entrasse no mundo através de uma mulher. Portanto, esse é o termo Imaculada Conceição, ou seja, Maria permaneceu intacta, imaculada, né? Jesus entrou por ela e ela se preservou de todo o pecado, ou seja, ela não tem pecado. A sua concepção até a sua Assunção, Maria não pecou. E o quarto dogma que a gente vai ver aqui é a Assunção ao céu da Virgem Maria. A gente já viu que Nossa Senhora é Mãe de Deus, né? Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós e que Nossa Senhora é sempre Virgem e ainda Imaculada, ou seja, preservada de todos os pecados. Então, Nossa Senhora viveu a vida dela toda aqui nessa terra, né? Ela foi escolhida por Deus, o anjo Gabriel apareceu pra ela, disse pra ela que ela conceberia um filho do Espírito Santo e lhe poria o nome de Jesus, né? E tudo isso e todo o caminho que Nossa Senhora percorreu com Jesus na cruz, todo o caminho de sofrimento do Calvário, depois a descida do Espírito Santo, né? Enfim, Nossa Senhora percorreu toda a sua missão terrena e assim foi elevada, assunta ao céu, ou seja, levada aos céus de corpo e de alma. Portanto, Nossa Senhora é o único corpo ainda hoje no céu que está de corpo e alma. Nossa Senhora não está somente com sua alma no céu, ela está de corpo e alma. É isso que a Igreja diz pra nós. Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e de alma. Está lá no céu, sendo medianeira de todas as graças. isso não é um dogma mariano, porém os doutores da Igreja, os santos doutores da Igreja acreditam que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Por quê? Porque se a primeira graça, a graça principal que foi a entrada da salvação no mundo através do ventre de Maria, a Virgem Maria é a medianeira. Por ela, passa todas as graças porque a maior graça, a graça principal veio dela. E ela também intercede por nós, os seus filhos. Aqui no Catecismo, a gente vai ver na 11. 488 que, ah, pra você que quer saber é a página 137 de paráfro 488. A predestinação de Maria. Deus enviou seu filho, porém, para formar-lhe um corpo que exalive com a operação de uma criatura. Foi isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galileia. Uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Quis pai da misericórdia que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Assim como nós dizemos, Maria se tornou mãe de Deus, porque mãe de Deus, que Jesus é Deus humanado, como São Bernardo gostava de dizer, Maria é virgem assim, porque ela foi virgem e é que ela foi predestinada, ou seja, imaculada, separada de todo o pecado desde antes de sua concepção. Assim, para que como a morte, ou seja, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, e assim como Eva pecou com medo do fruto proibido, Jesus quis, Deus pai quis que a salvação entrasse no mundo através de uma mulher, que a vida de novo reinaria no mundo através de o ventre de uma mulher que é Maria, e depois disso ela levou para os céus. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu tentei fazer o mais breve possível, tentei sem ficar tagarelando aqui, só pra gente entender certos pontos antes de começar a série, porque talvez seria um dúvida que alguns de vocês teriam aí, mas enfim, espero ter respondido suas perguntas, que você aproveite muito essa série que vai estar aqui, tá sendo feita com muito carinho e dedicação, tá bom? Que o Espírito Santo te ilumine, te faça devoto da Virgem Maria, te faça servo da Virgem Maria, te faça escravo da Virgem Maria, a Virgem Maria nos ama, ela é nossa mãe, ela é mãe de Deus e nossa mãe, Jesus na cruz entregou ela a nós, a humanidade, entregou Maria e a humanidade como mãe da humanidade e que hoje você, assim como o discípulo João, a leve pra sua casa, tá bom? E pra finalizar esse vídeo eu gostaria de dizer pra vocês a frase de um grande amigo meu do céu, que é São Luís Maria Grinnell Monfort, Deus Pai ajuntou todas as águas, chamou-as de mar, reuniu todas as graças, chamou-as de Maria, ou seja, Maria é pertença de todas as graças, Maria tem todas as graças, porque Deus quis assim, porque Deus quis a Graciela, a Virgem Maria e ele é todo poderoso pra fazer o que ele quiser. Um beijo, fiquem com Deus, paz e fogo e até o próximo episódio. E aí e aí e aí e aí e